Você consegue esticar um pouquinho as coxas, Jair? Ih, cabeça reta, não precisa botar a cabeça pra trás Relaxa, relaxa, relaxa a cabeça Pode ficar de novo, né? Viviane tá chegando Baixa mais um pouquinho, Rui, que eu não tô vendo a boca toda Não, relaxa aqui, relaxa o corpo Relaxa, relaxa o corpo duro Relaxa, relaxa o corpo duro E vira essa cabela Não, ele apoiai a cabela Ah, gente, fiz Fiz Melhorou agora? Fiz, só me deixou Pronto, é Perfeito Aí não mexe, tá bem, Jailton? Ela vai com a colher até você, tá? Faz a manobra que você consegue Segura Segura Oi, 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 oi Peraí Engole com força Engole com força Bota a cabeça pra frente, Jailton Isso, agora engole Vamos fazer assim Abaixa E deixou até aqui Não, não, não Pode abaixar, né? Tá muito abaixado, né? Tá Entendeu? Um pouquinho mais cima Não, porque Não, aí tá assim É demais Tá Beleza Ah, beleza Não, não Não tem vida Não tem vida Dá uma pena Deixa eu ver Tá Entendeu? Entendeu? Entendeu um capote Ela me engana É, tem um capote Aí dentro do bebê Ele Não tem Não tem Então Pora 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 Obrigada. Obrigada. Qual é a quantidade que você consegue tomar em casa? Dessa boquinha? Desenpera. Tentando fazer uma zaca. Espera aí. Um pouquinho para trás só o corpo. Isso aí. Vai. A hipertronina é um trigo mesmo. Ó. É, por isso que eu estou tentando fazer uma zaca, entendeu? Ó. Põe a pontinha. Põe o corpinho só um pouco para trás. E a cabeça para frente. Pia. Vai, vai. Pia. Para trás. Pia. Língua. Ele não fecha. É uma ataca abrida. Essa manobra abrida para trazer os construtores. Isso. Agora foi. Agora é para a gente paralisar. O que é que fica assim? Mas o escopinho não tem nada. Ele está com gachos também. Mas não desce. Não tem nada. Ele não está abrindo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem de jeito nenhum. É. Não tem nada. Aonde ele me refere. Abaixa um pouquinho pela mão. Isso. Para eu saber onde está. Está tudo aí. Mas ele tem uma boa proteção. Não. Ele não asfeira em nenhum momento. Não. O que é que fica? O que é que fica? O que fica? É isso. Não. O que fica? Não. Tá. Não. Prende tudo. Só um... Deixa eu te ajudar, se tá Aqui Até acabei combinado Um pouquinho Isso Agora foi, hein? Não Deve ter glúteo Deve ter glúteo, mas não foi Foi Agora desceu um pouquinho Mas ainda tem aí E um pouquinho Nem precisa de um lado Ainda tá aí Isso, agora você conseguiu Mas ainda não tá descendo Isso Agora desceu mais um pouquinho Mas ainda tem aí Sim Faz um pouquinho Mas deixa alguém pegar uma maçã de gelo Será que ele tem a mim? Alguém? 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 Alguém pegar uma maçã de gelo Alguém? 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 Olha os pássaros. Olha os pássaros. Quando você põe a cabeça para trás, na realidade, você consegue desencadiar o sexo mais rápido. Quer dizer, você prende mais a um instante, entendeu? A cabeça para frente ajuda os músicos que não estão trabalhando direito a forçar e o que está fechado abriu, entendeu? Eu, por quê? Mas a gente não consegue. Ah, é assim. Exatamente assim. O que eles foram buscados? Bom, vamos fazer a estima de você para a gente saber o que a gente consegue. Logo? Fica tranquilo. A gente aqui. Tenta com a língua de pedido. Se você quiser pesquisa, não é? Tá bom? Isso. Quando ele joga, ele quer que o cabelo... Quer que o espi... Quer que o espi... O máximo que você conseguir puxar, já ele... É, tenta puxar. Vai, tá, puxando. Vai, tá, puxando. Não, não é bom, queridinho? Pode, queridinho. Isso, gosto de tudo. Lembrou? Deixa eu ver como é que ficou lá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Peraí, eu vou te ajudar do outro lado. Peraí. Tá doendo a perna. Tá doendo a perna. Então, pode procurar no... Pronto. Você quer me dar uma aqui? Quer colocar dele um pouquinho mais para trás, de repente? Porque ele tem que... Não, não, não. Não, não. Então, aqui. O corpo todo para trás. A gente vai explicar só um pouquinho para trás, apoiar ela. Isso, agora. Vamos ver se melhora. Melhorou? Meu Deus, vamos ver se... Ai, que bom. Beleza. Agora a sua posição está melhor. Segura aqui. Pronto. Não vai cair daí. Agora foi som rachinho, né? Tá. Vai, Jair. Tenta de novo. Aquele som do B. Peraí. Tá fazendo as arco? Ah, tá. Ó. Tá tudo bem? Tá? Tá? Tá em resposta. Chegou? Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Olha só, gente. Vou fazer o estímulo em você. Aí, logo em seguida, você vai colocar a língua antes dele, que eu quero dar a dutida. Tá bom? Abre a minha boca pra mim. Ah, ah. Isso. Não, fica aberto. Deixa que eu faço, tá? Língua. Ficou mais fácil pra deglutir, não? Ficou? Muito mais fácil pra engolir, né? Só, ainda não desceu tudo. Vou fazer de novo. Mas deixa eu parar, tá? Que? Melhorou. Muito mais fácil pra ele sair e sair. Ó. Um, dois, depois sempre chupa. Vai. Língua. Então, não é só no recesso. Isso. Tá lá no cristo. O recesso saiu. Ótimo. Ficou bem mais fácil pra engolir, não ficou? Você, a gente, eu consigo chupar no meio todo o vídeo. É, isso aí. É isso aí. Sem botar nada pra fora. O sorvete, o seu? Ótimo. Isso aí também, né? Tá mais fácil, né? Abre bem. Você empolga, ótimo. Tá? Você não chupa, não. Você empolga no palco? É que eu vou até atrás e não tô vendo. É. Depende do... Eu posso fazer um palato, da papila incisiva pra trás, que é uma nova indutora mais suave. E aí, no caso, em a papila do gloss. Eu tô tentando forçar o vélo. Ótimo. Aham. Aí ele consegue. E ele é um estilo que a criou. Você faz, ele pica, entendeu? Aham. Olha só como é que tá vendo o vélo dele? Como é que aumentou a atividade. Então, quando ele consegue encostar nos constrictores, fica mais fácil a decodição. Mas ainda tá saindo do excesso, mas ainda tá ali bem do creco, né? É. Mas o reflexo dele de decodição tava muito ruim também. Ele não tava indo, né? É. E aí, agora, depois do estímulo, foi. Deixa eu fazer novamente. Agora eu vou fazer. Deixa. Isso. Deixa eu ver como é que ficou lá, ó. Olha pra mim. Isso. Eu vou pra fonte. Melhorou, hein? Eu vou fazer agora. No céu da boca e depois no ar. Mas você não chupa o gel. Deixa que eu faço estímulo, tá? Aí, olha só. Logo em seguida que eu fizer, você engolta. Tá? Abre bem. Um, dois, três. Agora. A língua. A saudade vem. Fica aumentado. Tudo bem? Tá, tá bem? Tá. Eu tô segurando ele aqui pela calça. Ó, diminuiu, mas ainda não limpou tudo. Não. Quer cuspir de novo? Quer. Não calça. Ele tá agitado, não. Ok. A gente tá vendo? Tá bem no creco mesmo. Vê? Olha lá. É. Com certeza. Pode. A gente tá testando, né? Aqui, manobra que é boa. Entendeu? Então, a criança viu que tem um pouquinho de eficácia com ele. O que é que tem um pouquinho de eficácia com ele? A cabeça é baixa. Deixa eu fazer uma coisa. Abre a minha boca. Eu vou colocar bem lá. Não, dá pra ver daqui, né? Você tá ficando aquel. Foi. Puxa, puxa. Ó, agora o conceptor, tá vendo? O cereiro e o médico, como é que veio? O cereiro. Obrigado, meu Deus. Isso. Eu preciso que os conceptores, se o superior e o médio ativar, o crico abre. Mais facilidade, pelo menos. Diminuiu bem, né? É, só tem um bocadinho ali no creio. Ó, como é que aproximou todas as estruturas em cima, tá vendo? Uhum. Show. Isso aí. A gente tem que trabalhar pra melhorar, tá bom? Posso soltar ele aqui? Posso. Posso. Você já fazemos alguma coisa? Posso parar? Bora. Quer respiro? Cospe de novo, pra ver se desce uma boca. Olha. Mais um, aí vai te assomir, já pega um tempo. Pode. Já tem um pouquinho.